Me pega, Edeuê. Eu vou. Eu te amo. Eu também te amo, Edeuê. É, você é meu amigo, cara. Edeuê? Eadeu, vamos. Nossa, velho. Eadeu! Fala, Manolos. Beleza? Eu sumi porque eu tava na Comic Con 2017, galera. Por isso não teve vídeo, mas agora vai ter um monte. E durante a Playstation Experience, que foi, né, uma porcaria, foi anunciado do nada essa demo Experience aqui do The Last Guardian, que é um dos meus jogos favoritos aí. Que saiu ano passado, né, não lembro. Isso aqui é de graça, tá? E vamos conferir desde o começo aqui, eu ainda não joguei. É curto, dá pra gente jogar até o final, então vambora. Bom, pelo visto não tá em português, pelo menos essa versão que eu baixei antes, tá? Mas qualquer coisa eu traduzo aí pra vocês. Eu gosto muito desse jogo, cara. Não tô nem aí, não. Nossa. Ó, se mover, né? Ah, dá pra eu virar aqui. O ângulo que eu quiser. Ó, ó. Rabão do trico tá ali, cara. Nossa, é muito louco, cara. Você tá... Nessa perspectiva, velho. Ó, o trico. E aí, cara? É de ui. E ela é ó. Vem, trico. Peraí, filho. Tá, vai. Vem. E aí, ó. Olha que doido ver ele assim, cara. Nossa, mano. Olha o cesto dele. Oi. E aí? E aí, cara? Cara, que doido, velho. Oh, 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 oh. Oi, oi. Oi. Nossa. Cara, a minha mãozinha. Puta. Podia ter um movie. Será que tem um movie, cara? Nossa, que da hora. Um trico, é? Peraí, só um minuto. Deixa eu ver se dá pra usar os movies. Que pena, cara. Eu queria usar o movie pra... Pra interagir com ele. Ó, inútil, ó. Oi. Caralho. Nossa, mano. Ai, que doido. Vem cá, velho. Calma aí. Ico. Trico, vem cá. Vem, gigantão do papai, vem. Eita. Calma, velho. Calma. Ié, dá. Oi, é isso. Tá, peraí. Vamos lá. Trico. Ié, dá. Vem cá. Ié, dá. Ié, dá. Dá pra mexer com isso aqui? E aí, filho. Toma. O bicho errou, cara. Nossa. Que muito louco, cara. Vem... Vem cá, Ié, de Ui. Olha aqui. O que que foi? Tem nada atrás de mim, não, né? Que que que... Tá. Gente, é difícil recomendar qualquer um pra jogar VR. Desculpa. Pra comprar VR, mas... Todo mundo tem que jogar VR um dia, tá? Todo mundo tem que jogar um dia. É sensacional, velho. Que... Que perspectiva. Tá, e aí? Trico. Bora comer mais. Vem cá, Trico. Trico. Vem cá, Trico. O que que foi, filho? O que que vai fazer, cara? Ave. Oi, Ié, de Ué. É? Pera aí. Olha lá o cesto dele. Vem. Uia! Uia! Que louco, cara! Nossa, só podia ter um move, velho. Pra passar a mão nele, assim, cara. Vem, que insano. Olha. É assim que o Edeuê se sente. Edeuê. Eadeuê. Bora. Oi, Trico. Vamo comer, vamo? Pega agora, vai. Ai, que delícia. Que delícia, badaninha. Ó, borboleta saiu. Ó. Ai, que delicinha, barrilzinho, velho. Toma, filho. Oh, shit! Cachorro. Peraí, filho. Tá aqui, ó. Tá na mão aqui. Isso! Bom garoto. Vai lá, amigo. Come. Come tudo. Olha o olho dele, que lindo. Ah, seu olho voltou ao normal, né? Cara, tá muito bom isso aqui, cara. Jesus. Vamo. Nossa, é tipo... Tipo uma parte do The Last Guardian, cara. Que foda. É de uêêê? Iada ó. Ah, eu queria jogar com o Move, cara. Olha só o... Tamanho do E. De uêêê? É de uêêê? Comei. Jesus amado. Imaginei Shadow of the Colossus agora. Imagina o tamanho dos Colossus, cara. É de uêêê? Chega aqui. É de uêêê? Vem cá. É de uô. Vem cá, é de uô. Vai aí, filho. Pega aí, é de uô. Sou eu, cara. Pode comer. Ele é outro ali, ó Que que foi, cara? É tenso quando você vem assim, velho Tricker Não me mata não, tá? Beleza, né? Beleza Beleza, Deus amado Eu sou seu amigo, tá? Lembra disso Ele é o quê? E aí, ó Que que foi, E aí, ó Que que foi, cara? Que 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 tá acontecendo? Que que foi Não me mata não, velho Que que foi, cara? Oi, E aí, ó Eu tô preso aqui? Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo, cara? Eu não sei Ó os Os sessões do Edeuê Que que foi, Edeuê? Que 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 foi, cara? Cara, eu não sei, velho Peraí Sei lá, velho E aí, Edeuê? Comeu, filho? É tipo O The Last Guardian Normal Você não sabe O que que tem que fazer Peraí Sai na onde? Eita porra Peraí Eita, nois Peraí, Edeuê Eu vou subir aqui Vai, vamos Vai, Edeuê Eadeu 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 E a sua Ah, já tinha Uuuuh Nossa, velho Ô, dá um trem muito louco, cara Ave Maria Que massa, velho E aí, Edeuê? Peraí, Eadeu Peraí, filho Cadê o bagulho, cara? Espera, deixa eu ver Nossa, que Nossa, que Louco, mano Tá, já tá comendo, né? Olha isso Esperaí Esperaí Deixa eu ver aqui o jogo Esperaí, Edeuê Edeuê, espera Esperaí, Edeuê Nossa Senhora Tem um abismo aqui, mano Calmaí, Edeuê Velho do céu De novo Todo mundo tem que jogar VR um dia, cara Porque o bagulho é sensacional Peraí, Edeuê Já vai Ah, velho Que emocionante, cara Peraí, Edeuê Vamos lá Eu vou dar bem no rabo do Edeuê Ui, rapaz Oi Oi, Edeuê Cara Ah, eu queria passar a mão no bicho, velho Que desperdício Edeuê, peraí Nossa, já comeu, velho Já comeu Oi, Edeuê Eadeu, ó Peraí Ah, isso aqui tem no jogo completo essa parte Já até sei o que vai acontecer, velho Não acredito Edeuê, vamos Ah Ah, que foda Você me salva, tá? Beleza? Quem jogou já tá ligado essa parte aqui Quem jogou The Last Guardian, né? E aí, meu filho Edeuê 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 Vem, Edeuê Eadeuê Vem, Eadeuê 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 É, meu coração, mano Ai, meu coração, mano Uou Uou Uia 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 Uia, rapaz Uia, rapaz Nossa Senhora Edeuê Me pega, Edeuê Eu vou Eu te amo Eu também te amo Edeuê Ué Esse é meu amigo, cara Edeuê Eadeuê Vamos Nossa, velho Nossa, velho Eadeuê Eadeuê Oh Eadeuê Me salvou Eadeuê Bom menino Oh Que loucura, cara Ah Que loucura, cara Nossa Eadeuê Não me mata não, cara Espera aí Cadê o Edeuê? Oi, Edeuê Nossa Senhora do Céu Edeuê Tricrawl Tricrawl Ave Olha que lindo isso, cara A resolução desse Dessa Experience aqui Tá muito boa, cara Tá muito boa, cara Tá bem nítido Nossa, daria pra jogar o jogo inteiro assim Numa boa, cara Mano Mano Que lindo, cara Sensacional Ó Esse aqui é um, né Um Jota PG Aqui, um PNGzinho Ó O homem tá muito bom, velho Edeuê Oi, Edeuê Como é que tá essa orelha aí? Vamos, meu filho Vamos Vamos, Edeuê Nossa, que louco, cara Não, eu queria jogar a parte final do jogo assim, cara Quem Quem jogou tá ligado Ia ser sensacional, velho Oi, Edeuê O que foi? O que foi? Vai, Tricrawl Uou Vamos Não Não Fala que vai acabar, não, cara Ah Oi Oi, Tricrawl Oi O que foi? Você viu o que eu acho que você viu? Eu não vi, não É, eu não vi nada, não, Tricrawl Putz É Tá tudo bem, a gente passou Tá tudo bem Não, não vai acabar, não, cara Não acaba, não Ah Puta Merda Putz Meu coração, cara Ah Ah não Sony Faz isso completo Completo não, mas Pelo menos um negócio de umas duas horas Que as melhores partes do jogo Cara, é sensacional Sensacional Ainda bem que é de graça, né Se não fosse de graça Bom É isso aí, senhoras e senhores Terminamos Amanhã vai ter Resident Evil 7 O DLC lá Eu tô falando aqui porque tá pegando o microfone aqui do negócio Vai ter Resident Evil 7 DLC Os dois DLC O Free, Not a Hero E o Da Zoe Então mandou-los até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau